Onde eu estou a fazer para a página. Vamos ver se já aparece. Entretanto, o perfil já não aparece no mapa, curiosamente. Agora vou fazer um novo refresh. E por isso, a função que eu vos quero mostrar hoje, vocês podem aceder a facebook.com.br As transmissões indiretas decorrem no vosso mapa. As transmissões indiretas decorrem no vosso mapa. Podemos fazer zoom e podemos arrastar aqui no mapa. Ora cá está, temos aqui transmissão a decorrer, marketing digital 360, esta não falha. Estou a fazer para o iPad, bem o iPad por defeito, aliás o iPad tem sempre o GPS ligado. Bem, esta função é muito interessante, portanto podemos ver aqui do lado esquerdo várias transmissões que estão a decorrer. Portanto, basta passar o rato por cima, por exemplo, a Reuters. Que estão a decorrer. Portanto, é como ver televisão. Portanto, quase como se estivesse a fazer aqui zapping. Muito, muito interessante este mapa. Faz lembrar o periscope, naturalmente. Agora vamos outra vez aqui à minha transmissão. Ok, a minha transmissão. Portanto, está a ser muito diresta opção. Eu estou a transmitir, portanto, através de duas páginas do meu perfil. Curiosamente, no meu perfil, estou a conseguir ter mais pessoas a ver em direto. Enfim, mais limitado, considerando a concorrência de conteúdos. Por isso, era esta nova função que eu vos queria mostrar. Portanto, Facebook Live Map. Acedam a facebook.com.br Live Map. Explorem as transmissões de direto que estão a decorrer nesse momento. Curiosamente, agora, se fizer zoom, já não aparecem. Para ser mais ou menos aleatório, aqui há algum critério. Porque eu estou a transmitir com as três câmeras. Agora, deixem-me só aqui ver. Agora, deixem-me só aqui ver. Classical. Estou aqui a ver nos filtros. Ok. Ok. Está a ver se está bem em direto aqui na minha página. Portanto, quem me estiver a ver a preto e branco, responda. Para saber que estão a ver o preto e branco. O preto e branco está na minha página Vasco Marques. Quem me está a ver com o fundo verde e o teto branco, está a ver na página Martin 360. Com este setup, eu até vou tirar aqui uma fotografia. Este setup merece. E é muito interessante. Por isso, queria que vocês me dissessem. Se já estão a usar as transmissões em direto, explorem o mapa, o novo mapa, facebook.com.br LiveMap e vejam as transmissões em direto que estão a decorrer. E aí E aí Obrigado.